Temos aí a volta do Sr. Martins Lamb, estava desaparecido do CDL, voltando agora com o seu Guerreiro Sucessão. Uma classe que já não vemos há muito tempo aqui, né? Então vamos lá. 69% de apostas no Sr. Martins com o seu Guerreiro Sucessão. 31% de apostas no Puercopino, jogando de rachachim despertado. O Puercopino está bugado, como sempre, né? É engraçado essa arena, cara. Qual que é o raciocínio? Tem uns algoritmos do BDO que são muito interessantes, né? Quando o jogador entra na arena pela primeira vez no CDL, o portão sempre buga pra ele. Qual que é a lógica? Não sei. Mas é sempre assim. É o Puercopino está fazendo a primeira luta dele, o que aconteceu? Portão bugado. Padrão. Explica. Ninguém explica. Mas é isso. Muito bem. Vamos lá. Um momento de tensão, o portão se abre, os gladiadores estão soltos na arena. Lá vamos nós. O rachachim já começa ali passeando. O grebe já entrou. Cadê o combo? Não prolongou o combo. Martins levanta, vai pra cima, mas o dano continua entrando. O rachachim... Meu Deus! O rachachim está nervoso. O senhor porco e pino está em fúria. Martins não conseguiu fazer nada. Grebe na cara, foi pro chão. Combo levantou, toma mais porrada. O rachachim não sai. Joga a cobra nele. Que loucura. Deputativa de grebe de novo. Está no grebe. Combo prolongado. A porrada não para. Mas, rapaz, combo prolongado com esmagamento. Foi pro chão de novo. Que loucura. Está passageiro da agonia o senhor Martins. Puercopino. Você está doido. Não deu espaço ali pro Martins fazer nada, meus jovens. Ficou na mão do palhaço, na boca da cobra, né? Pelo amor de Cristo. Puercopino leva o primeiro round. Rachachim despertado. Passa o carro em cima do guerreiro. Dá pra ver que o guerreiro está tancando, né? Porque o que o menino está tomando de porrada e sobrevivendo não está no gibi. Então, pelo menos, aguentando porrada, está. Muito bem. Vamos lá. Ué, cadê? Beleza. Show de bola. Puercopino começa a avançar, pulou nas costas. Tentou o grab, não conectou dessa vez. Guerreiro dá o primeiro engage dele ali. Foi pro chão. Foi soltar a lança. Vai soltar a lancinha. Vai soltar a lancinha, não. Vai pro chão já. Tomou a derrubada ali. V puxado. Puercopino consegue espotar na saída do V, mas não conecta nada. Acaba tomando um grab ali no embate. Martins tem sua primeira chance, primeira oportunidade muito bem aproveitada. X-Chef ali na cara dele. O guerreiro tem que tomar cuidado que o grab está sempre ali na espreita. A chaxim vai marcando. Pra frente direito não entra. O escudo ali está pra... O escudo do Martins está levantado e não passa nada pela defesa do garoto. Temos um grab. A maior arma aí do rachaxim vai ser esse grebezinho. Bastante dano, mas o garoto sobrevive de novo. Meu amigo, como tanca o guerreiro. Tentativa de grab dele agora passou direto. Não conseguiu conectar nada. O rachaxim continua massacrando. E de pouco em pouco o HP vai descendo. Vai morrer em pé. O guerreiro tenta agora se distanciar um pouco. Vai tentando recuperar um pouco de HP. Mas o rachaxim não sai de cima. Foi nas costas. Grebe nele. A chance agora do Martins. Prolongou. Será que mata? Ih, não matou. Deixou o rachaxim escapar. Bastante dano ali, mas o rachaxim está em terraço. Temos um grebe entrando. Agora é a chance dele. Combo prolongado. E é um abraço. As coisas mudaram nesse nosso premium. Está complicado para matar agora. Os bichos estão tancando demais. A defesa subiu muito. Agora o personagem premium tem 3, 5, 8 de DP. Os combos têm que ser um pouco mais precisos agora para conseguir eliminar o oponente. De qualquer forma, temos aí a vitória do senhor Porco Pino. 1-2 a 0 para o rachaxim despertado.